Três exercícios que você pode fazer que vão ajudar a melhorar várias funções físicas, motoras, vai melhorar sua força, mas também vai ativar o seu cérebro. E você pode fazer em casa. O primeiro deles é o famoso agachamento. Você pode fazer agachando simplesmente para fazer esse exercício de agachamento. Mas se for muito difícil, você pode fazer ele levantando e sentando da cadeira. Você pode começar se segurando até que você consiga fazer com os braços cruzados ou com as mãos ali na frente. E aí você vai dificultando cada vez mais. O próximo que a gente pode fazer, que vai ajudar bastante a ativar o cérebro, é o agachamento com salto. Ou seja, você faz um agachamento e aí você faz um pequeno saltito. E você pode fazer se segurando em alguma coisa para ficar mais seguro, segurando na parede ou numa cadeira, para que você diminua o risco de queda. E esse exercício também vai ajudar a acelerar a frequência cardíaca, trabalhar equilíbrio e controle postural. E vai ser muito bom para o cérebro. E o último é o famoso burpe. Não sei se você já ouviu falar sobre o burpe, mas o burpe é aquele que a pessoa deita no chão completamente, faz como se fosse uma flexão e levanta. Mas a gente vai adaptar ele para ficar um pouco mais fácil. E aí você pode fazer em uma cadeira. Então você estica o corpo, se segura na cadeira, aí você volta, levanta e salta. Volta, levanta e salta. E você pode repetir esses exercícios várias e várias vezes. E como eu falei, esses exercícios vão promover acréscimos não só na sua força, no seu equilíbrio, mas vão fazer com que o seu cérebro seja mais irrigado, com que ele receba mais fatores neurotróficos, aumente a circulação sanguínea e isso repercute em uma melhor saúde cerebral como um todo. Então não se esqueça, o exercício físico é um aliado essencial na saúde cerebral. Então não se esqueça.